E não é essa, e não é essa, e não é essa Vamos que vamos galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma partidinha de FIFA Onde nós estamos aqui rumo à quinta divisão E o bagulho tá louco aqui, como vocês podem ver Nós temos 10 pontos e precisamos acho que de 16 pontos Para se classificar ou seremos campeões ou passar para a próxima fase Nós estamos aqui quase na zona de rebaixamento Praticamente nós temos apenas 3 pontos 19 pontos, nós seremos campeões 16 pontos, nós passamos para a próxima fase 15 pontos, eu não sei se a gente consegue se classificar Não sei bem direito, porque todas as vezes eu passei batido Só que dessa vez não tive muito êxito Então vamos lá, fazendo aqui o download do aplicativo E o elenco, aplicando o elenco Vamos lá, como vocês viram eu estou usando já o Samsung C01U Então vamos ver se vai ficar bacana aí a nossa gameplay Tudo corretinho, tudo certinho Então vamos ver, também mudei a posição da nossa webcam Ela está um pouco mais alta, agora está mostrando aqui de fundo O meu game room, um pouquinho do game room aí pra vocês Então vamos lá galerinha do mal Está tudo tranquilo ali, tudo bonitinho Todo mundo nos seus devidos lugares Então vamos que vamos O show não pode parar Estamos procurando um adversário Isso não pode ter sido problema de Nat Perdemos aqui Então vou organizando tudo por aqui Se a gente estiver pronto eu volto com vocês E é nóis Vamos lá galera, voltamos aqui Certo? Eu estou usando ainda esse headset aqui Como microfone, como fone na real Que eu preciso comprar Eu quero ver se eu compro um fone bom Porque os fones que eu tenho aqui, nenhum se igualam a ele Em questão de qualidade aí Então vamos lá Estamos jogando contra o senhor malandrão É isso mesmo? Seu malandrão, sei lá o nome do cara direitinho Já vai ter uma falta ali Ridículo Senhor underline malandrão É BR Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue bater o malandrão aí Ui! O cara já ia mandando uma paulada monstra ali Então vamos lá Três minutos ainda de jogo Começou o joguito agora Ih! Já deu uma vacilada hein Ui! Já tiramos ali Vacila não time Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bota pra correr Messi Não Mais uma vez aqui Confronto de Barça contra Barça Ixi! O cara não está impedido não Tira! Uh! Estava lá Deixa esse mutante passar aí não Ó o Messi já tomou a frente Ah! É pênalti Penalidade máxima Meu amigo E agora lascar tudo aqui É pênalti Pro cara bater Vai que eu vou pegar esse pênalti Estou colocando o fone aqui Mas vou pegar esse pênalti Ah! Peguei Peguei muito Vou colocar esse fonezinho aqui É tanto quanto atrapalhado Vamos lá Ó o Suárez Pênalti É pênalti É pênalti amigo Vai segurando Vai segurando Que é vermelho É isso aí Masquerando Batendo demais Tomou um amarelo E depois você Consequentemente Um vermelhinho Olha quem vai pra bola É o menino Messi É o menino Messi Lembrando que eu não sei Fazer gol de gols De pênalti Então vamos lá O menino Messi Vai para a bola Tocou O menino Messi Pegou o goleiro Eu sabia Avisei antes Eu não consigo Bater pênalti O cara agora Vai dar aquela bela Arrumada na zaga dele Não consigo Bater pênalti Eu não acredito Que eu perdi Um gol de pênalti Meu Deus Perdi um pênalti Mas tá bom Agora tem um a menos Aí o bagulho Vai ficar louco Pro lado dele Ele bate bem Então A paulada Vai começar Começou Tá aí Ó Já vai sobrar Aqui já Isso Boa Messi Boa Messi Se adianta Puta que marcação Vacilona Isso Não O que você fez Vamos lá Vamos lá Que a gente tá aqui Vamos lá Que nós estamos aqui ainda Toca Isso Tá ali Ih 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 Que gol O nome dele é Suárez Amigo A zaga tava dormindo Começou a sobrar bola E Suárez Mandou pro fundo da rede Meu querido Olha que golaço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos embora Que a marcação tá dando certo Aqui ó Bota pra correr Isso Só botar pra correr Não 45 minutos Ali o impedimento bem marcado Deu aquela cochilada ali O ataque Isso menino Isso que o bug vai endoidar pro seu lado Segundo tempo vai começar agora Já estou aqui pronto pra jogar Continuar a partida o cara também Então vamos lá Tem ali uma saída overpower Mas não vai conseguir não moleque E agora com a menos Como é que faz? Bota pra correr Não Que isso Que vacilo Vamos lá Isso Vamos dominar nossa bola aí Isso aí Olha o suário do cara Tá parecendo um androide Isso Tira a bola Antigamente a gente usava androide Não porque é androide de celular Muitas das pessoas podem ver falando Nossa o que você tá falando Quem androide? O que tem a ver uma coisa com a outra? Jogador com celular ou algo do gênero Androide nada mais era do que uma versão de robô Mega foda Aonde aí? Ah Ufa Boa 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 Daí ali do Santos Amigo Olha o Messi Cara deu um bote ali Toma Joga por longe do goleiro Tira do goleiro ali com um pouquinho de categoria Manda uma no fundo dela Redo Olha o menino Messi Olha o Suárez Já botou pra dançar Nossa senhora Nossa senhora Suárez Que golaço Agora vai ter que fazer uma galinha matadora Galinha matadora em cima dele amigo Toma malandrão Ficou três Ficou o quarto Suárez é o monstro Golaço Vamos lá galera Oitenta e cinco minutos A gente pode fazer mais um Ih Derrubou todo mundo Chama E chama a galinha matadora Que golaço com a galinha matadora É o menino Messi Ó Menino Messi Ó Menino Messi Ó Ih Toma esse Aonde você foi? Aonde você foi menino? Aonde você foi menino? 4x1 pro tio Data Até 4x1 Olha lá o cara Começou a fazer uma firula Ih Foi bonito hein Firulou bonito ali Mas ainda bem que a firula Não ganha jogo hein menino É isso aí Vamos lá que cabe mais um Vamos lá que cabe mais um É só botar pra correr Ó Ó Ó Ó o Neymar Ó Ó o Neymar Ó Ó o Neymar Ó Ó o Neymar Quis jogar debaixo das pernas do goleiro Esse Neymar é maluco cara Esse Neymar é maluco velho O bicho é doido Era pra ter tocado aqui mano Era pra ter tocado no Messito Mano Jogar Jogo muito bom aqui Ambas as partes jogaram bem Vamos lá Então toma Ó Vai fechar com chave de ouro Vai ser um golaço de falta Vai ser um golaço de falta Não sei bater pênalti não Mas falta até que bato bem Ih Fica quietinho aí tios Fica quietinho aí Daniel Vai tomar um amarelo Que você mereceu Mereceu O Baianão bateu E ó Uh Segura Segura que se fizer o gol Eu vou pra galera Aí eu vou pra galera Ó Ó Lá onde dorme a coroja Ó Rapita juiz Tomou o tamarelo ali Que a barreira andou Chupa Agora é hora Ó lá seu juiz Ó lá Onde vai dormir essa bola Ó Onde vai dormir essa bola Meu Deus Caraca velho Aqui Não velho Domina essa bola e sai Então é isso galera Ganhamos mais uma Arruma aí A divisão Faltam apenas dois jogos Precisamos aí De três pontos Pra passar pra próxima fase E de seis pontos Para sermos campeões Aí galera É isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais aí na favor E o vídeo Não era inscrito No canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder No conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Quero mais uma vez Agradecer a todos vocês E já muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas Burnas gostosas e gordas E...